Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Sometimes I'm feeling... A gente vai trazer hoje pra vocês aqui a BMW M5 antiga, mano. Antiga, pode crer? Então a gente vai fazer as comparações entre os carros antigos e os carros novos. A evolução deles, né, velho? Pra gente mostrar pra vocês aí como que... Todo mundo tem uma curiosidade, né, velho? Ah, como é que é um carro desse aqui antigo? Como que era, sei lá, o Corolla do meu pai antigamente? Como que era o Honda Civic antigamente? Então a gente vai trazer vários episódios, beleza, dessa série, mostrando os carros antigos e os carros novos, beleza? Então eu conto com vocês, espero que vocês gostem muito dessa série. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? E é isso aí. Tamo junto, velho. É nóis. E bora pro vídeo. I know that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in our ear Let it push you to see more clear I know that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in our ear Let it push you to see more clear Bom, galera, como vocês podem ver, mano, essa aqui é a BMW M5, beleza? 2018, 2019, modelo 2019 Essa aqui, mano, é um carro, é um carro muito top, velho É uma BMW que, na moral, se superou, entendeu? Em design, porque tá muito, muito top demais, velho O design desse carro aqui E galera, é o seguinte, mano A motorização é 4.4, beleza? Combustível é a gasolina nesse carro É movido a gasolina, pode crer E tem 600 cavalos, mano 600 cavalos esse carro tem Velocidade máxima é de 305 km por hora, mano 305 km por hora, pode crer E, mano, tração 4x4 Então, tipo assim, se você for botar pra arrancada, mano Tenho certeza que esse carro aqui vai ser top Direção, mano, elétrica O carro é todo, 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 todo top, mano E, velho, eu vou te falar a verdade pra você, velho É um dos carros mais bonitos da BMW Que eu acho é essa BMW M5 aqui, mano A nova, né? Ela é nova Então, tipo assim, eles sempre vão fazer uma coisa melhor, mano É sempre assim, o design sempre melhora É... a motorização sempre melhora, mano O motor dele é V8, mano Esqueci de falar o motor pra vocês desse carro aqui É V8, beleza? 600 cavalos, mano, esse carro aqui tem E outra, mano O carro, tipo, faz de 0 a 100 em 3.4 segundos, mano Pode crer? Consumo em cidade, mano É tipo... é fora do normal Vamos supor, em cidade ele faz 6,9 km por 1 litro, beleza? E em estrada, você pegando estrada pra viajar Ele faz 12,2, então, tipo assim, é quase o dobro, mano Quase o dobro ele faz Ele economiza muito na estrada Mas, porém, na cidade ele gasta muito também Pode crer? Essa aí é a M5, mano 2019, como vocês podem ver Tá tudo aí Eu mostrei pra vocês aí No Machinima aí Tudo certinho, mano Os detalhes do carro Tá muito top, velho Muito top Não tem onde tirar nem pôr nesse carro aqui, não, mano O carro é muito top Muito lindo mesmo, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês, mano O carro antigo, beleza? Beleza, a BMW antigo A antiga, a E34, beleza? Então, só vamos Não tem onde você quer ser Mas, honestly, você muda a mente Então, só vamos Então, só vamos Não tem onde você quer ser E esse aqui, como vocês podem ver, mano É a BMW M5 E34, mano Versão E34, beleza? Esse carro aqui, mano Antigamente era um carraço, mano Igual esse aqui é hoje, ó Igual esse aqui é hoje Antigamente, mano Lá no ano de... Como é que é o ano desse daí, mano? Esqueci 1990 É, 1990 e 1995 340 cavalos Pra um carro da época Tipo, é muito forte, mano Muito forte 340 cavalos, mano 6 cilindros Pode crer 24 válvulas, mano O carro é top demais Tipo, pesado, né? Porque hoje em dia Que o Escofaz nos carros mais leves Esse aqui pesa em torno de 1800 quilos, mano Esse carro aqui Esse carrinho aqui, ó Desse tamanho Desse tamanzinho Ele pesa 1800 quilos, mano 1800 quilos O carro é pesado demais, mano 5 velocidades, mano As marchas, como vocês podem ver Tração traseira A nova ali, né? A 2019 Ela já tem tração nas 4 Ela é 4x4, mano Essa aqui é tração traseira Antigamente, então só As rodas de trás Que puxavam o torque O arranque do carro, mano Beleza? E você aí, ó Você aí, véi Você prefere qual? A antiga ou a nova? Antiga, né, mano Que antigo que é doido? A nova é melhor Olha aqui, ó Olha só como é que o carro tá melhor E eu com isso E eu com isso Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Bem mais bonito, rapaz Bem mais bonito Olha isso aqui O que que tem isso aí? O que que tem isso aí? Melhor que isso daí Nunca, nunca, nunca Essa aqui tá bem melhor, mano Olha só como é que ela tá bonitona Resolvendo o que, rapaz? Você tá ficando doido? Aqui, ó Olha o tamanho do meu braço aqui, parceiro Olha o tamanho do meu braço aqui Olha o tamanho do meu Vem com esse carrinho Vamos botar de lado a lado, então, pô Vamos botar de lado a lado, então Vamos ver qual corre mais Vamos ver qual corre mais Então vem então, véi Vem então, que você vai ver Desgrama Calma aí, véi Tá ficando doido? Toma Toma Aqui, ó Só pra você ficar garoto, mano Só pra você ficar garoto Vamos botar de lado a lado Então vamos ver qual que é melhor Então você tá falando que a sua é melhor Vamos ver se a sua é melhor, então Beleza? Vou entrar aqui no meu carro aqui, mano Eu, hein, tá doido, rapaz? Isso aqui que é carro, meu parceiro Ele tá tirando Olha só Vamos embora lá Vamos embora lá, véi Vem Vem que eu quero ver, mano Vem que eu quero ver Eu, hein Esse cara tá ficando doido, mano Você acha que ganha, mano? Você acha que essa aí ganha? Essa aí, tipo assim Isso aí é passado, meu parceiro Isso aí é passado Hoje em dia é só isso aqui, ó Só máquina louca, meu parceiro Só máquina louca Só carrão top, parceiro Isso aí é velharia Isso aí é velharia, rapaz Isso aqui que é carro bonito, ó O que que não resolve? A porrada eu não quero Não, a porrada eu não quero mesmo, não, doido Porque eu respeito os mais velhos, entendeu? Eu respeito os mais velhos Eu quero ver se você vai resolver aqui, ó Oi? Oi? O velho é você, ué Você não é velho não? Você é novo também? Gosta do seu carro aí, ó Eu tenho 17 anos 17 anos aí Acelera aí então que eu quero ver, mano Acelera aí então que eu quero ver, beleza? Na hora que eu falar já A gente parte na missão Na hora que eu falar já, hein Pode ser? Demorou 1, 2, 3 E já Partiu feroz, doidão 1, 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 4, 5, 6, 7,4 1, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,4 E aí doidão, o que que eu falei pra tu mano, o que que eu falei pra tu, o que que eu falei Eu não usei nada no motor, tá tudo original parceiro, tudo original Ai ai, rapaz Rapaz, isso aqui que é o poder mano, BMW M5 2019, não é isso aqui não, isso aqui é 1995 Isso aí é na época que eu tava nascendo, entendeu Ô doidão, para de bater no meu carro aí doido, ô ô ô ô, tá ficando doido, toma Vambora Vambora Falou veaco, falou veaco Bom galera, esse aí foi o vídeo mano, espero que todos vocês tenham gostado, beleza A comparação dos dois carros aí, a ficha técnica de cada um né, pra vocês verem a evolução da BMW M5, beleza Deixa aqui nos comentários quais carros vocês querem que eu traga essa evolução aí, beleza Então comentem aqui embaixo aqui mano, agora, aproveita se você tá comentando, já deixa aquele like pesado, beleza Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito mano E é isso aí, eu conto com todos vocês mano, tamo junto velho, é nóis e até a próxima Tchau Tchau Tchau